Ô, 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 vai na moral aí, João, entendeu? Mas esse bagulho nem é infinito não, João. Mano, rapaziada, é o seguinte, mano, ó. Os carvão ali na net ali tá 4 conto já, mano. Não tô gostando não, tá ligado? Sua mãe já tá pagando pra costurar 10 conto? Puxa, mas é carvão, você costura a roupa todo dia? É, é, é. Os carvão lá, você vai pra costurar todo dia. Dá uma faca, cara, aí pra costurar? É, viu? Não, não, na moral. O bagulho tem que ser, tem que ser justo, entendeu? Tem que ser justo. O bagulho tem que ser, tem que ser, tem que ser justo. Já se viu isso aí, cara, um carvão 4 real, cara? 4 conto de carvão? Na net lá não, aí não dá. 10 conto pra costurar a roupa. É lógico, dura a vida toda. Aí, rapaziada, mano, é o seguinte, ó. Mano, os moleques colou aí, ó, o Luquinha, o Gnome, o Chuecão, o Pet, os moleques tudo aí. O bagulho vai ser o quê, né? Vai colar ali pra rua do Caio ali. Pra nós estar gravando uns relas aí, mano. O bichão subiu a raia dele aí, o bagulho ficou a monstra, Caio. Ô, na vera, filho, ó. Puxa, rapaziada, ele tava lá dos prédios lá, mano. E não vai estar indo ali pra rua dele ali, eu acho que deve ter uns pipa de lá, mano. Mas vai subir muito pipa, vamos ver sim. É, então. Vamos ver se nós cortar uns 5 aí, pelo menos. E o bagulho vai ser insano, mano. Então, deixa muito like, se inscreve aí, agita o sininho. Que o bagulho vai ser pauleira. Cadê o, cadê o Pet? Olha ele aqui, ó. A lá vai estar subindo essa flechinha monstra aqui, ó. Você não sabe quem é esse aqui, né, Pet? Esqueci o nome, viado. Você não sabe. Eu sei, Pax, esqueci o nome. Não sabe. Esqueci o nome. Não sabe, não sabe. Quem? É. Mas qual é o nome dele? Homer. Homer. É bait, gente? É bait, sim. Esse aqui é aquele lá, o que é pastor, João? Pastor. O que é pastor lá, ó. Mano, mas é isso. O bagulho vai ser insano. Vamos que vamos aí. Vai ter muito relo, mano. Depois eu vou estar subindo uns aí, ó. Vou estar subindo esse. Eu separei dois peixinhos aqui, ó. Esse e esse aqui. Eu vou subir esses dois. Vou até deixar no esquema ali. E vamos que vamos. Que bagulho vai ser pauleira, mano, ó. O bagulho vai ser insano. O couro vai comer. E dá-lhe que dá-lhe. Dá-lhe que dá-lhe. Ali, aí, Rabela, quem é insano aqui, ó. Aí, ó. O quê? A minha alfa de dentro, deixa eu ver se não. Oxe, não. Olha o pipinho ali, ó. Faz um pipinho. Oxe, é fogado, né? Já tem até um pronto ali com o tirante, ó. Só levar, ó. O que é isso? Já era. Marcha, rapaziada. Então vamos lá botar a rua lá. Vamos levar as coisas aqui. E já a gente volta, mano. O bagulho vai ser insano. Rapaziada, ó. Encostamos aqui na rua do Carmo. Poxa, mas é darim mesmo, filho. Marcha, vamos pra lá, pede. Vamos? Bora. Vamos que vamos aí. Cadê o cara? Trouxe meus pipos? Ah, tá ali, ó. Demorou meu peixinho. Aqui o meu laranja. Vou subir esses aqui no próximo vídeo, rapaziada, ó. Aguarda aí que o bagulho vai ser insano. Ô, Luquinha, levanta o vidro aí, Luquinha. Levanta o vidro aí pra não cair. Aí, barilho com o iote. Se eu puxar, você ia cair, não ia cair? Ah. Ó o bichão fazendo um serolzinho aí, rapaziada, ó. Só vê que o cara não passa o serol não, né? Aí, Leandro, tá perdendo aí, Leandro. Já era pra tá gravando, Leandro. Ó, quem quiser ver esse vídeo aí, passa no canal do Leandro lá, ó. Leandrinho do ré, eu não vou gravar. Vamos, vamos, vamos. Pode gravar, pode gravar. Não, ele vai... Rapaziada, quem quiser vai ter que ir lá no canal dele e ver. Quem quiser vai lá no canal dele e ver o vídeo. Vamos que vamos aí, vamos que vamos aí, que o bagulho vai ser pau, Leandro. Eu tô com uma imbuna, vida. Vamos lá, olha. Mano, então, ó, o pet vai tá subindo a peixinha, a flechinha do... Peixinha boa? Duff. Me queimar, o senhor. O cara falou que essa flechinha aqui é do Sonic. Isso é bom mesmo, nos desenhos. Então é isso, rapaziada. Vamos que vamos aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, meu pau. Vai ver o forte que tá laçando aí, sué. E o Pipão, não vem, não? Nossa, o Pipão é lá de cima, lá, ó. Tá, porra. Ah, mas tem uns peixão aqui, ó. Ó lá, ó lá, o Pipão vai laçar ali, ó, aqui, hein, rapaziada. E esses aqui, Pipão, não tem nem como, né, laçar. É, rapaziada, vamos ver aí, mano. O bagulho tá insano, o bagulho tá insano. Ó lá, o verdinho lá, ó. Deixa eu ir calar o santo, o verdinho lá, rapaziada. Ele tá com a flechinha de sacola, mano. O bicho é doidinho. Será que ele vem? Macho. Pede que tá subindo a flechinha dele aí, ó. Do Bob Esponja. Onde você vai lá pra rodivar, pra você lançar com nós. Onde você vai lá, pra você tomar a régua. Essa flechinha tá muito envergada, joão. É, você tá louco? Nossa, pisei no bagulho aqui, vi, ó. Ó a flechinha, como é que tá ali? Você piseu pra me arrumar, não fala o que eu tinha que era pra deixar. Ó, é pra deixar. É um peixe, pisei no grosso ali, joão, no... No formigueiro ali, o bagulho chegar. Ele já cozinhou, meu pé. É melhor jogar ali, joão, no potinho ali, ó. Sobe isso aí, Petit, sobe isso aí, Petit. Rapaziada, vamos que vamos aí, ó. Tá de envergada. E marcha, tomei no chão. Rapaziada, ó. Ó o cheque, ó, o cheque, ó. Mano, ó. Petit vai tá laçando agora, subiu dele. Vamos que vamos aí. Do Igor também já tá no alto aí, os caras tá com um caderno de rato aí, ó. O carro já tá subindo também ali, ó. Baguiçando, mano. Nossa, esse aí tá como, hein, Luquinha? Esse aí tá rápido, hein? Esse aí tá bom pra entrar, hein? Esse aí tá pra entrar da hora. Mano, vamos que vamos aí, rapaziada. Tá de arraio, né? Já que vai vencer? Vamos ver então, hein? Vamos ver. O cara quer passar ciro, ó, mano. Tá cochilando, quer passar ciro, ó, mano. Bicho inventa, hein, rapaziada. É, rapaziada, ó. Isso aí é conteúdo, ó. Vamos gravar um conteúdo pro YouTube ver que nós tá trabalhando. E o esquema que você montou aí é como, João? Você é louco, isso aqui é vidro. Vidro de TV. Mas eu só tô vendo areia aqui, velho. Aqui é areia, não tem areia aqui, não. É vidro de TV, né? É diferente do outro pó. Vidro de TV? Você quebrou a tela da TV e... Toma. E aí você vai passar como aí nessa garrafa aí? Tem um furo aqui, ó. Segura aqui, ó. Passando aqui, ó. Ó, vai pegar fininho então, hein? Vamos ver, vamos ver. Ó o outro irroscando o barulho. Já foi, igual. Ó o show, igual, cortou lá, ó. Olha ali, igual. Aí, Leandro. Aí, Leandro, vamos passar? É a dente de rato amassando aí, ó. Rato! Pega dentro de rato. Segura! Eco! Mano, vamos que vamos aí, rapaziada. Ó, o Igor já cortou um ali também. Ô, Júlio, tem pipa? Hã? Tem pipa? Tem, não, mano. Rapaziada, ó. Vamos ver se ele corta outro. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, hein? Deixa eu pinar um pouquinho. Ó lá, Dudu, levanta ali, Dudu. Pelo lado, Dudu. Mano, vamos que mais. Aí, Igor, olha lá, Igor. Nossa, aí você vai tomar na mão, Igor. Ó o seu Igor, ó o seu Igor. Deixa eu pinar um pouquinho, Pedro. Ele não sabe pinar, não, mano. Os caras colocando bagulho lá da rua, lá, mano, ó. Ó um que bom. Preciso subir outro aí, rapaziada. A gente vai estar gravando, mano. Ih, macha. Olha a linha do... O da raya vai descer e vai acordar todo mundo, mano. Tá, poxa. Você não pega não, filho. A barriga do seu olho e tal. Mano, a raya tá aqui, ó. Cadê o do Luquinha? Eu não tô vendo. Vai, Igor. Passa o ceró. Passa o ceró, Lu. Cadê? Ih. Olha a raya aqui, ó. Liga, eu já paro. Caramba, rapaziada. Essa raya descer é tchau pra todo mundo. Tchau, rapaziada. Liberte, rapaziada. Vamos ver se ela vai mandar busca, mano. Já a gente volta. Rapaziada, a raya aí, ó. Ah, a raya é ameaça de vir e não vai, então. Aí é foda. Olha a raya, rapaziada. Meu Deus, viado. Não vai enrolar mais chilena. Nem pegou, viado, na chilena. A raya só desceu e voltou, rapaziada. Rapaziada, deu nem tempo de eu gravar. O seu pai tá vendo o que? Eita, prela, já. Olha o Igor e vindo também, ó. Ah, eu tô morrendo. Aí eu tô morrendo. A raya estourou. Eu tô morrendo, Luquinha, viado. Caraca, rapaziada. A raya desceu e cortou dois de uma vez só. Você vai virar o trau do infinito na raya. Você vai virar o lugar de lá. Como é que o Lucas tô morrendo, ó. Você é louco, viado. Você pegou isso aí, né? Mano, peguei, peguei. Caramba, desceu, cortou os dois, rapaziada Meu Deus, mano É o que a gente não é filho Só passou, velho Rapaziada, vamos que vamos aí, vamos ver se isso Agora já tem eu, caralho Demorou pra cortar ainda, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, rapaziada Vamos ver, hein Vamos ver se Já vai descer, cortar o último Já a gente volta, rapaziada Olha a raia aqui, mano Ela desce de surpresa, mano Quando você tá moscando, ela vai Toma É o raio de oportunidade Será que ela vai descer agora? Tá, poxa, aí, ó Já tá a pence, parece, viado Tá a pence essa raia, hein Vem, né, irmão Você vai tomar a raia ainda, ó A raia é nisso? Vem, tá a prila Vai, cai, corta, corta Que vai cair, já tava em casa Já tá lá 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 em casa Já era Aí, 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 ó Ó a raia aí, ó Cadê? 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 Que você vai cair, tu? Agora cai, agora cai Agora Eco Filho do saran Eco Tá, poxa, o bicho amassou, mano Que louco Representou, representando É, mano, que os caras é ruim demais, mano Ó o outro, vai subir essa peste ali, ó Mano, mas é isso, mano, ó Menor é mó folgado, né, João? Que? Menor é mó folgado, né? Quem? Menor aí, ó Por que você é folgado, Dudu? Ah, o cara fica me empurrando do nada Quando eu tô colocando a pipa aqui, oxe Dá pra você embolar Que dinheiro Meu Deus do rapaziada Mas é isso, mano, eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, se inscreve Aqui se não vai fortalecer Se é que eu não instalar Ative o sininho pra fortalecer E é nóis, mano Se quiser comprar a linha do rato Vai estar na descrição aí, ó Os moleques tão amassando com ela E é nóis Tamo junto Forte abraço E falou